Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuca e estamos aqui com mais um vídeo de GTA V assassino de aluguel E olha a máquina que o Brain mandou pra gente trabalhar hoje galera Lamborghini Gagliardo, olha a máquina, que carro lindo galera, olha isso aqui mano Esse carro aqui, não é por nada não, mas vai ser difícil a polícia acompanhar a gente aqui, tá? Carro lindo, 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 todo blindado e tá todo tunado Já vamos ligar aqui pro Brain, pra ver se ele já consegue localizar algum alvo aqui em Los Santos Vamos ver, já localizou Beleza, vamos ver aqui, Lute Brigham Avenue E vamos embora, entra aqui na Lamborghini e let's go galera E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais E também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos Vamos saindo aqui, a gente tava bem nesse estacionamento Já calculou a rota aqui no GPS 3KM, vamos dar uma esticadinha aqui no carro E lembrando hein galera, eu tô testando um novo gravador E eu acho que a qualidade dos vídeos aí melhorou absurdamente, tá? Eu tirei do OBS, porque o OBS tava comendo meus frames, não sei porquê Eu conferi mano, as configurações, tá tudo configurado bonitinho Mas mesmo assim, fica comendo meus frames Então agora eu tô gravando aqui com o gravador próprio da minha placa de vídeo né Que é o da NVIDIA Então mano, eu acho que tá bem melhor Vamos observar, acho que esses Acho que os dois últimos vídeos aí saiu com Gravando com o da NVIDIA Aí ó, não oscila os frames cara, então fica bem melhor Olha a velocidade galera, 250km por hora hein Linda demais mano, essa Lamborghini, cê tá louco Pra bater não hein, pra bater não, pra bater não Vamos deixar esse carro bater não mano Tamo chegando Reduz, reduz, reduz Cara, como que eu paro o carro aqui mano? Tá pedindo pra parar o veículo galera Mano, checar a área bem na avenida É isso mesmo Brainy? Aí cê me ferra mano Tô vendo nada aqui por enquanto Que alvo que vai ter aqui na avenida mano? Ele tá pedindo pra me checar a área Mas se eu checar a área aqui e for atropelado Vai dar ruim hein Ah mano, não tá tendo nenhum carro suspeito E tá, o trânsito tá pesado Toda hora tá passando o carro Bora Brainy O galera, o Brainy não mandou alvo Mano, que sacanagem Não dá pra localizar aqui não Será que eu vou ter que cancelar esse alvo? Dá uma olhada aqui Cara, não tem nada suspeito aqui Brainy Eu acho que o alvo fugiu hein galera O Brainy não me ligou Pediu pra checar a área A gente checou a área Nada de alvo encontrado hein Dá uma rézinha aqui galera Ah mano, esse alvo aqui tá sendo paia galera Vou ter que ligar pro Brainy de novo Rejeitei Tive que rejeitar ué, não localizou o alvo Brainy Não posso Galera, eu não quero confusão com o Brainy mano Não posso recusar cinco seguidos hein Beleza, acabei solicitando um novo alvo Porque esse aqui mano, azedou Olha, esse aqui tá bem pertinho Bora Lamborghini Nossa mano, que carro gostoso pra dirigir Faz curva bem, acelera bem Esse tá nota mil aqui pra poder jogar com a Lamborghini Tamo chegando Beleza galera Tá bem aqui ó Na delegacia hein Na delegacia É isso mesmo O problema é que ele não pediu pra parar o veículo né Ah, não acredito mano O Brainy tá de sacanagem hoje hein Mais um alvo esquisito galera Ai caraca Já era pra subir Tá tirando galera Mano, eu não vou cancelar mais esses alvos Brainy Galera, já é o nosso segundo alvo de hoje E o Brainy não manda mano Acho que a gente vai ter que descer de carro Eu vou ir aqui pelo cantinho ó Que aí a gente consegue subir ali na ponte Tem que pegar Lamborghini Posso deixar Lamborghini pra trás não Tá louco? Ah, ainda bem que deu pra subir viu Ainda bem que deu pra subir Que eu não quero perder o carro não Se o Brainy ficar de graça galera Eu vou ligar pro Midland Ou pro Javeline Agência que não falta pra gente trabalhar Entendeu? A gente vai ter que passar pelo esgoto Eu acho que pode ser isso Dá pra rampar aqui? Ai caraca Vamos tentar acessar aqui o alvo pelo esgoto mesmo Cancela velho Rejeitei Cara, eu não tô querendo cancelar Mas você tá fazendo eu cancelar Brainy É sacanagem Beleza galera Um quilômetro Está perto Só que a gente precisa passar no posto pra poder abastecer Tá? Nosso carro tá entrando na reserva já Essa aqui bebe viu? Meu Deus do céu Vai Haja gasolina galera Haja gasolina Tem que passar no qual posto que tem aqui perto? Ahn... A gente vai passar perto de um posto Só seguir o alvo Só seguir esse caminho né Vambora Dois alvos cancelados hoje A gente chega na localização Que o Brainy passa Mas na hora que a gente desce do carro Mano Já dá ruim Cadê o posto? Cadê o posto? O posto tá ali Beleza Vamos abastecer aqui Não, tá de sacanagem hoje 500 metros E está bem no centro aqui Não, o Brainy podia mandar o alvo certo agora É sério Brainy Só manda aí Hoje ele tá de graça Hoje o Brainy tá de graça Tá de graça não tá galera? Ele tá querendo que eu fique cancelando os alvos mano Já foram três Eu não vou arrecer Não vou Não vou cair na ciladra dele tá? Não, nem preciso estressar não Galera, três alvos Ele não quer trabalhar? Então beleza Não vamos trabalhar com o Brainy Querendo montar uma emboscada Pro Michael, mano O Trevor caiu bonitinho nessa emboscada Foi até demitido Foi até demitido Agora não Agora vamos trabalhar então com o Mandelen Ah mulher Você também tá achando que tá na Na passarela? Trocamos de agência aqui, tá galera? No meio do vídeo eu tive que trocar O nosso alvo é aquela mulher ali Ela tem um local até meio fácil pra eliminar ela Porque não tem muita gente A rua tá meio que deserta Eu só preciso De um lugar Bom Pra poder eliminar ela de sniper Tomar cuidado Há uma viatura ali na frente Tem polícia ali Vai dar polícia Porque tem uma polícia bem ali na esquina Eu vou deixar a Lamborghini parada aqui Pra gente poder fugir Para ela aqui Ok Se a gente pegar direitinho aqui No meio dessa Nossa Mais polícia Tá estranho Muita polícia na área Cadê ela, hein? Olha lá Ih, ela já tá fugindo, mano Da polícia Boa Tinha polícia de olho nela Rápido, rápido Rápido, rápido Polícia tá vindo Nossa A polícia tava na área mesmo Nossa Que carro bom pra dar fuga, galera Que isso, mano Já dei um pinote já Ó Que mentira, véi Ah, a guardinha safada ali Já sei, mano Vamos esconder aqui, galera Ó Mano, guardinha Ferrou a gente ali Beleza Eu acho que aqui dá pra gente se esconder Prontinho, galera A gente conseguiu fugir aqui Da polícia E agora O Mandley Ele tá localizando ou já localizou? Tá localizando mais alvos aqui Vamos sair aqui desse túnel Mano, eu gostei desse túnel Pra poder fugir da polícia, hein? Só falta essa Lamborghini Só falta essa Lamborghini Não sair daqui Saímos Ok, eu acho que eu acho que é a localização ali, ó Eu acho que é a localização ali, ó Bem aqui em cima, galera Tem como a gente passar por aqui Mano, eu gosto muito de trabalhar à noite Mas o problema é que não dá pra enxergar quase nada direito aqui no GTA V Tem que achar uma saída agora por aqui Pegar a avenida Bem aqui na frente, ó Beleza Saímos desse buraco Vambora Let's go Atrás desse nosso... Eu não sei É o terceiro alvo agora? Ou é o segundo ainda? Apesar que a gente caiu várias emboscadas, né? Não, a gente não caiu em várias emboscadas A gente ia cair em uma emboscada, só que do Brainy Galera, tá parecendo que tá de carro Caminhãozinho aqui Deixa eu ultrapassar Opa, 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 opa Eu acho que é o caminhão Ah, mano, aqui pediu pra... Olha isso aqui, galera Peraí, peraí Tá descendo os caminhões aqui, mano Parece que é uma prostituta Vou dar a volta lá embaixo Tá vindo um caminhão atrás de mim aqui? É, mano, alguém queria a cabeça dela, viu? Let's go Pediu pra gente sair da área Vamos dar a volta aqui Por isso que eu gosto de trabalhar à noite, galera Rua deserta Só ir embora, meter o pé Nem precisou descer do carro pra gente poder pegar esse alvo Beleza, já mandou Pizza insmanana Dá pra gente fazer um corta-caminho aqui, ó Não, eu gosto muito de trabalhar à noite Mas não dá pra enxergar direito O problema é esse Mas vambora Mais um alvo aqui na região das fábricas Fizemos aqui um corta-caminho E esse aqui Tá aparecendo Galera, deu um aviso aqui na minha webcam Pra escolher aqui pro lado Mas tá tudo ok Ó, esse aqui tá de carro E tem muitas seguranças Aqui já é um problema já, ó Parece que tem até carro de polícia aqui no meio O que que esses caras tão arrumando? Eu acho que é o carro branco, hein Não, é aquele carro ali, ó Vou fingir que eu vou entrar aqui, ó Nossa, mano Isso aqui tá muito ruim pra gente Galera, tá muito ruim pra gente poder eliminar aqui, tá? Tá muito ruim Aqui eu acho que a gente morre Nossa, velho Tinha que usar o efeito, cara Não dá Como que eu vou eliminar esse, galera? Muitos seguranças ali Ó, acho que tem como a gente subir Opa, tem como a gente subir O problema é se vir aquele tanto de segurança pra cima da gente Eu tenho que usar o efeito do Michael E a gente tentar matar todos Se vier pra cima, né? Mas eu acho que se eu for rápido Sem visão daqui, ó Nem adianta Ih, o cara também já foi embora Meteram um pé já, galera Let's go O melhor jeito de eliminar esse alvo Vai ter que ser Afastar ele dos seguranças E a gente fuzilar o cara Nem precisar sair do carro, entendeu? Da Lamborghini Ó os caras aí, ó A chance é agora Só que esses dois carros aqui Tá parecendo que é segurança, ó É Nem deixou eu passar, ó Beleza Vamos desviar Nossa, tem cara atrás de mim aqui Let's go Let's go Vai, 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 vai Já deu certo Eu matei Eu não sei se eu matei Mas pra mim Aquele cara tava sozinho, não? Quase certeza Que ele tava sozinho Pra mim Ele tava sozinho Vou só ativar um negocinho aqui, ó Motion blur Beleza Não sei porque Mas parece que desativou Entendi, não Estacionamento aqui, ó Na fábrica Mano Essa Lamborghini Tá muito rápida Eu acho que Se a gente for fazer um speed test Com essa Lamborghini Eu acho que ela pega 300km Fácil, fácil, fácil Apesar também que é uma Lamborghini, né? Então Ela tem meio que obrigação De pegar 300km por hora Ok, galera Vamos esperar a polícia sair fora Acho que vai ser difícil A polícia entrar aqui Dentro desse estacionamento Só esperar mesmo Essa polícia sair fora Fechou? Ó Já tá amanhecendo já O bom no GTA V é isso, né? Porque A hora no GTA V É como se fosse um minuto Da vida real Então rapidinho Fica de dia Porque a gente começou a jogar Tava de dia, né? A gente pegou uns alvos Aí na madrugada toda Vou entrar aqui nessa escada Só pra gente Concluir essa fuga aí Beleza Fugimos 9.928 Grana boa Quase 10 mil, galera Esse alvo era importante Porque Mano Segurança tava pesada Ali no alvo Vamos pegar mais um Esse aqui, ó San And On Innocence Boulevard Onde que é isso? Bem aqui perto Eu gosto de trabalhar Com o Mandalay Por causa disso, né? Ele manda todos os alvos Ao redor aqui Então a gente não precisa Andar muito de carro Ih, eu vou cortar caminho aqui Beleza Dá a volta aqui na frente Nossa, minha munição Que tá acabando O problema vai ser Essa munição minha Olha os caras ali Olha, isso aqui Já vai ser um problema Porque Ele tá num local Muito movimentado E tudo indica ali Que aqueles dois caras É segurança Então na hora que eu matar O alvo que tá no telefone Eu acho que até uma mulher Aqueles dois ali Vai atirar O ideal O ideal seria subir Em cima de algum prédio Aqui, ó Eu acho que aqui Dá pra subir nesse prédio Aqui da frente Nossa senhora Deu até preguiça agora De subir essa escada Eu acho que na verdade Nem vai ser necessário Subir essa escada não Se eu chegar ali Da esquina Eu acho que eu já Vou ter visão do alvo Mano, a escada é enorme Ali pra eu poder subir Isso Dá ré Ó, o carro vai ficar aqui A gente vai fugir por baixo, tá? Então mata o alvo E dá ré Mano, vocês podiam sair daqui Viu, cara? Sai, sai, sai Vai embora Mano, pensa Mano, a hora que eu tiver A câmera lenta Saiu Ok Tiro perfeito Pediu pra gente Eliminar os Os guarda-costas ali Mas não tem necessidade Não Só ir embora Tive que ameaçar Esses civis aqui E estão correndo Até agora, né? Vambora, galera Esse aqui não vai dar Nem polícia, mano E olha o tanto Que essa Lamborghini bebe, mano Já tá indo pra reserva De novo, galera Mas é isso, gente Ó, conseguimos eliminar aqui Mais um alvo O carro tá na reserva Eu nem vou pegar mais alvos, não Pode cancelar aí, Mandley Ok, galera Trabalhamos bem, né? Trabalhamos muito bem Tirando aí, né? A safadeza do Brainy Porque, mano O Brainy, ele queria que eu cancelasse os 5 alvos E ele ia mandar o Agente 47 pra cima da gente, tá? Aquele filho da mãe Mas é isso, galera Eu vou finalizando, então Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui E pra quem assistiu o GT aqui Pode deixar nos comentários Emboscada do Brainy, tá? Deixa essa frase aí Porque hoje, mano O Brainy tava querendo pegar a gente de jeito, galera Mas a gente não caiu Na hora que eu vi, mano Que ele ia forçar Eu cancelar Esses 5 alvos Eu já desisti E já liguei pro Middelen Aí deu certo Fechou? Vou finalizando, então Muito obrigado a todo mundo que assistiu O vídeo até aqui E é isso, galera Falou e fui!